É isso aí, continuamos aqui no Shopping Má Praia do Morro, gente, é hora de retomada, vem pra cá, faça como esses empresários estão fazendo, investindo na cidade, investindo aqui na Praia do Morro, vale a pena, tá? Estou com o Leia aqui do Fofis Kids, uma loja bem bacana, loja infantil, novidade aqui no shopping, né? Conta pra gente que a mamãe encontra aqui o papai pra comprar pro seu filho. Aqui na Fofis Kids a gente trabalha com moda blogueirinha, de 2 a 16 anos, nosso preço o máximo é R$ 69,90, os lookzinhos incríveis com preço maravilhoso. Então, para R$ 69,90 é o preço máximo, mas a partir de quantos começa o preço na loja? R$ 9,90, a partir de R$ 9,90. É presente pra todos os públicos e todos os gostos, né? Exatamente, tem de tudo. E forma de pagamento, como que é aqui? Aceitamos PIX, dinheiro, PicPay, aceitamos todas as formas de pagamento. Então, o Fofis Kids passa mais uma vez o endereço do Instagram, tem telefone de contato também ou só o Instagram? Tem, lá no Instagram você encontra todos os telefones de todas as nossas lojas. E arroba? Fofis Kids. Arroba Fofis Kids no Instagram, conheça a loja, você vai ver algumas imagens que está passando no vídeo, mas vem pra cá que vale a pena. A loja infantil da melhor qualidade, preço a partir de R$ 9,90, gente, vale a pena. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma